É, a gente só vai de death, né mano. Death site. Joga bem pra caralho, porra. Tomei. Comecei até amanhã. Vindamente. Primeiro que encaixar. Tomei. 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 Tomei de novo. Tomei. 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 Aí não, né paisão? Também sei fazer, pô. Vou jogar na sujeira, vou jogar sem calar sujeira. Vou jogar na sujeira. Vou jogar na sujeira. Vou jogar na sujeira. Ah, eu errei! Boa! 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 Jogou muito! Jogou muito, hein? Bom demais, acho que está 2 a 1 para ele. Se eu não queria jogar mais de 5. Boa! 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 Mas que eu punho ele? Bom, topou! Ah, ele vai bater pela inicial... Boa! Caralho! Esse maluco ai é o melhor jogador do online Ele é o melhor jogador mano, tenho certeza Tenho certeza que ele é o melhor jogador mano E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parou bem lindamente, ele joga muito, joga muito, joga muito, joga muito. Joga muito, joga muito. Muito, 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 nem arranho ele. Joga muito, joga muito, ainda bem que tem um emulador decente para jogar. Joga muito, joga muito. O que eu vou estar prendendo? Caralho, joga muito, joga muito. Joga muito, joga muito, joga muito. E aí, isso vai ser longa, man! Ah, esquece que me garoto, Yikes! E aí, é isso. Parupadinha, né? Parupada. Já parupada. Opa! Aí sim, hein? Aí sim, hein? Caraca, o maluco joga muito, mano. Caraca. Pô, aprendendo, mano. Tá maluco, mano. Joga pra caralho, mano. Tá doido, mano. Chega que eu estou suando aqui. O maluco joga muito, mano. Joga muito, joga muito, joga muito. Tira o chapéu, joga muito, mano. Joga muito. Aí, de sandroco, mano. Se tem a caer e se deixar, ele deve me apagar. E aí? O que é? Jogado! Jogado! O que é isso? Ah, que se eu estou com a boca? Quanto é que ele? Ah, boa! Joga muito! Joga muito, joga muito, joga muito. Joga muito, joga muito. Tô bom, já tem meu life, mas esse é a minha barra de corna. Eu disse que tem a barra bastante, esse bó. Você que tem a barra na defesa de esse bó. Boa! Caraca! Isso é um inimigo, irmão. Vale o setup. Mano, vamos ter alguém perjogando isso aqui. Foda-se isso, né? Foda-se isso, né? Foda-se que eu tava porcaria aqui. Foda-se aqui. Foda-se aqui, ó. E esse? Tá batendo bem perto do que esse? Então, tá comendo. Vai cheiro. Vai minerado. OHHHH! OHHH! OHHHH, CARALLE DA BOX! E aí Boa! Boa! Caralho! Esse maluco joga muito, mano! Caralho! Ele joga muito, cara! Joga muito, mano! Joga muito ele, mano! Caralho! Joga muito, mano! Boa, mano! Joga pra caralho! Esse cara é doido! Boa! Foi de... 15! Tava treinando, mano! Ai, maluco! Joga muito, mano! Caralho! Foi de... Vênus, né? Não! Mercúrios! É forte, tá? Boa! 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 Tomei não! Ai que punição ai! Ai! Toma! Dois agachadas! Se errar! Ah, esse geral eu vou pegar ainda. Oh, tal que esse neguinho. O robô, né? Olha que eu tô impressionado com esse maluco. Me jogamos muito, mano. Olha o que eu já participei muito com o Clarice Judo aí. Naquele canalzinho lá. Olha o que eu tô falando. Olha o que eu nunca fui maluco tão forte. Eu acho que esse maluco já participou, né? Participou, mano. Jogamos muito ele. Olha o que é isso. Bom, mal que esse robô tem que precisar de ele tudo. Entende? Pode pular. Ai, caralho. Meu Deus. Vamos, vamos. Opa. Nossa. Meu combo não pegou. Ah, eu jogamos muito, mano. Esse mando que eu já ouvi que mole. Ah, ele ficou vulnerável. Ele faz igual o Magneto do Max Man's Shield. Ele ativa. Ele ativa isso daí. Fica vulnerável. Só agarrando. Dá pra me acertar. Ah, não joga muito. Esqueci do plano. Esqueci do plano. Esqueci do plano. Já era. Ganhei ainda. Que sorte. O maluco joga muito, mano. O maluco joga muito, mano. O maluco joga muito, mano. Joga muito. Tá maluco. O cara joga muito. O cara joga demais, mano. O cara joga muito, mano. muito bom jogar com um maluco assim, se mais gente gostasse de jogar esse jogo soubesse desse emulador bom para jogar Super Nintendo olha, joga, te pego, viu, vou tomar, esperar a barra dele acabar, acabou na hora certa toma não pula, não pula, se você pular, eu acho que erra oh Aplausos Silêncio O�� Aplausos E seu Aplausos E suas Aplausos 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 O que é? Que almoçando todo o corpo Ah, não pergunto por que não me jogou Que fácil não, cara O que é? O que é lindo, que lindo Esse cheiro Caralho, esse maluco joga muito Porra, eu queria que mais gente jogasse Nesse emulador, cara Principalmente os americanos, jogavam muito nisso Os japoneses Que batem a conexão, mas os caras abandonou Os caras abandonou Os caras abandonou Os caras abandonou o online, porra Um jogo bom desse, é quebrado Tem infinito, é, mas é só um jogo assim O que é quebrado Casamor Acagem O que é? O que é? O que é? Acagem O que é quebrado Tô Acagem O que é? Acagem Acagem O que é? O que? Os caras abandonou E? Bom, vamos lá. E aí, você vai fazer um ataque aqui? E aí, você vai fazer um ataque aqui? E aí, eu vou fazer um ataque aqui. Eu morri! Ah, que morte que eu cheiro! Que morte, que man! Que morte, que man! Ah, eu morro. Eu vou muito. Eu vou me... Eu vou me... Ae! Marona! Arrante! Ae! 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 O que é a hera? Ae! 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 Joga muito! Joga muito, joga muito! O Wind Zero né? O Wind Zero... O Wind Zero nunca vejo quase ninguém jogar, mas é um robô forte! O que é isso? O que é isso? Caralho! O que é isso? Conseguiu ainda sair do meu M-Rex, mano! Caralho, isso aconteceu ruim! Batei barro! Ai que mole! Ah, que especial! Caralho! O que é isso? 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 Que leve... Ah! Tem que ser só um som... Ah, isso aqui tá mais difícil, por favor. Boa! Caralho, suando com a caralho, mano, joga muito, cara. O cara joga muito, mano. Porra, e o cara fala que tá aprendendo. Porra, queria que eu tá aprendendo esse jeito. A ideia do site dele, mano, ele sabe o infinito certinho, mano. Só que, porra, ficar fazendo infinito nesse jogo fica chato, mano. Tem campeonato que autoriza e tem campeonato que não autoriza. Esse é o site geral que tá mentindo do jogo para os infinitos. Não porque o robô também não tem o que ele tem. Isso é um da caralho! Sim, tá indo pra caralho. Nem o jogo era de guerra nenhuma na próxima. O jogo era de uma nova pola. Ó, tá loucão, mano, esse caralho é formado! Fala. 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 Topei. Fala. Porra disse que ele é pra comer. Fala. 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 Morreu no shit! Caralho que roubo. Fala. 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 Tchau, tchau. o meu chip joga muito mano joga muito joga muito joga muito joga muito ele joga demais mano joga muito joga muito é um classic muito bem joga muito mano e é já e o o Aqui é um combo básico que não precisa usar o infinito, entendeu? Vai lá e fica pra caramba, por isso que o Splunk é o top tier do jogo. O que é grave, senhor? Deve sair do jogo. Boa! Ah, ele não esperava esse wekape na loucura aqui. Ou esse pequeno. O maluco joga muito, mano. Ele joga muito, ele joga muito, joga muito. Só espero que ele cola mais... Ele tava jogando fightcade. Só espero que ele cola mais aqui no... Eu gosto de VG pra jogar, mano. Porque aqui o emulador é melhor. No fightcade o jogo não roda 60 fps, fica travando. Aqui o jogo roda bem melhor, mano. Ah, esse universo tá do lado dele. Opa, ele tem na loucura. Opa! Ele tem na loucura. Ai, tem mod! Naquele pulo que ele deu ali, eu poderia ter mandado de especial. Tem modinho agora. Ai, não! Ah, não tinha ele. Ah, passou direto do índio! Ah, vou pegar. Ah, foi um jogo lindíssimo. Jogou muito agora. Jogou muito, jogo muito. Vou falar com ele aqui que é a última. Jogou muito, jogou muito. O cara joga muito, o cara joga muito. Ah, vai, os dois com os melhores robôs. Mirror Match. Certo! A CIDADE NO BRASIL 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 . 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